Salve galera, tudo beleza? Neil Hayden aqui trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vamos dar um update no controle PowerA Enhanced Wired Controller, que eu fiz um vídeo de unboxing uns meses atrás. Muitos comentários daquele vídeo, a galera perguntando como está o controle, se durou, se é bom, se vale a pena. Vamos explicar para vocês aqui no vídeo, fazer um videozinho com o celular, mostrando com ele mais detalhado. E depois vamos fazer um teste aqui no xCloud, aqui no vídeo. Beleza? Acompanha aí galera. Há muitos pedidos naquele vídeo que eu fiz o unboxing do controle PowerA Enhanced Wired Controller. Muita gente está perguntando, né, depois de uns 3, 4 meses, como está o desempenho do controle, se ele está legal ainda, se ele está bom. Cara, é um controlinho top, mano. Recomendo vocês pegarem, só está com as marcas de uso, né. É bem facinho para você limpar isso aqui, essas marcas aqui. E praticamente ele está zerado ainda, como vocês podem ver, né, depois de uns 3 meses. Tem os triggers aqui atrás, aqui, né. Se apertar o A e o B aqui. E, cara, agora com essa moda aí do xCloud no computador, cara, é um controlinho ótimo. USB, você pluga ali no PC para jogar, tranquilo. Eu tenho meus controles wireless, né, para jogar na sala. E eu deixei esse aqui para jogar no PC, cara, quando estou fazendo alguma coisa aqui e tal. É bem tranquilo, bem de boa. E vamos dar uma testadinha no xCloud aqui com ele, para a gente ver a latência, se tem alguma coisa. A galera pergunta como é a questão da latência dele. No próprio console e no PC, como ele tem cabo, né, a latência dele é menor ainda, cara. Comparado a um controle sem fio, né, wireless. Beleza, então, galera, vamos dar um feedback aqui no vídeo, até daqui a pouco. Beleza, então, galera, estamos aqui já no site Clouding Game do Xbox, né. Lembrando que só vocês deixarem logado a tua conta aqui, né, que tem a assinatura do Game Pass, para vocês usufruírem já dos jogos da nuvem, né, aqui para vocês verem. Eu troco o controle conectado aqui no USB do PC. Lembrando que é plug and play, você plugou, já era, né. O controle, o Windows reconhece automaticamente, sem fazer nenhuma configuração, sem fazer nada, né. Só plugar, ele já reconhece aqui os comandos, se quiser apertar aqui alguma coisa. Ó, já está aparecendo eu, eu navegando aqui pelas abas, né. Naquele vídeo que eu mostrei de ontem, eu mostrei o Subnautica, né, vamos mostrar algum jogo que tenha mais ação. Por exemplo, o Lord Rutz, que sim, tem que apertar mais botões aqui, né. Fazer um teste rapidinho, né, para vocês verem o comando aqui em si. Tá entrando muito rápido o Xcloud, recomendo vocês testarem, hein. Cara, é um controlinho que quebra muito galho, cara. Se quiserem conectar no PC, né, o controle com cabo ali, é só conectar, já era, ó. Conectou um pouquinho já. Preciso jogar, né. Pelo celular, infelizmente, não dá para fazer, né. Tem que ser um controle normal, precisa ser Bluetooth, né, o controle no celular. Esse aqui é só por cabo USB, né, como eu mostrei naquele vídeo, né. Para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar no comentário fixado embaixo, para vocês verem. Se vocês terem a review mais completa, dando mais detalhes no controle, né. Aqui é só um teste. Feedback é pós, né. Já comprei o novo COD, o novo COD Vanguard. Joguei muito o Black Ops Cold War e o Warzone, né, por causa dos dois pedos daqui atrás, aqui, né. Gosto bastante de deixar um, um para atirar e um para, e um para pular. Espero aqui carregar. Ó, aqui, ó. Vamos continuar aqui. Vamos por uma área mais aberta aqui, para vocês verem. Minha câmera está meio longe, não vai dar para mostrar muito bem, né. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó. O A pula aqui, ó. Vou apertar o A aqui. Ó, automático. Aqui estou pensando uma questão, mas a questão da latência, né. Tem o B ali, que você dá o dash, esquiva, dá o soco, né. Se estiver dando uma travadinha na minha tela, aí, ó, tem o cara aqui. E os de trás também estão funcionando normal aqui, ó. Ó, o A aqui de trás, aqui, né. O A de trás está segurado para pular aqui, né. O controle tem vibração. Funciona tudo, botão no meio, que casa se aperta também, o Start, o Select. Cara, funciona muito bem, cara, né. Vou pegar aqui a roda, aqui, ó. Tá dando umas travadinhas aqui, que eu tô com muita coisa, ligado. A do ODS, aqui, a minha câmera, aqui, né. Mas ele roda mais liso, cara, né. Esse joguinho é bem legalzinho, cara. Estou exagerando ele, né. Vamos testar um outro game aqui, rapidinho. Testar o kart aqui. Eu não sei como estava o valor atualizado desse controle PowerA agora, mas é uma boa opção, porque os controles da Microsoft, os originais mesmo, lembrando que esse controle é licenciado não é aquele xingling, né, do chinês, que o pessoal vende, acho que é mais caro ali, né. Acho que não vai durar tanto. Cara, eu tô usando ele em uns três meses, tá tranquilo ainda. Tô usando tanto, né, que eu tenho o meu controle ali, mas é o controle que eu jogo de vez em quando ali, principalmente, quad, né. Já zerei esse game aqui também, tem seis horas de jogo aqui, então, show de game, que eu parei, que eu nem lembro. Testando alguns jogos que eu já abri na minha GT, né, eu sou enjoado pra abrir jogo que eu nunca joguei, né, daí você não tem que zerar já o que eu abro, né. Aí esses últimos que estão na fila, os últimos, né. Aqui é o final do game. É, o comando tá bem de boa aqui, ó, podem ver eu controlando a menininha aqui. A galera que me perguntou se o controle tá, é, depois de um tempo da drift, cara, tá, os, 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 os analógicos estão, estão praticamente imóveis ainda, né, aqui, ó, aperto, tá bem durinho, o controle é bem firme, já só faz um pouco barulho os, os botões de ombro aqui, né. Batilha, principalmente. Batilha bem maraventinho. Mas, a questão é isso, vocês podem jogar no xcloud, podem jogar no console, mesmo com o controle com cabo, né, como eu disse, né, é bem tranquilo, cara. Faz um teste aí. Beleza então, galera, só uma atualização de como tá o estado do controle após uns meses, né, se vale a pena ainda, aí fica o critério de vocês, né. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo pra vocês, como tá alguma coisa. Mostrei de uma maneira superficial, né, como tá o controle. Pra quem é mais hardcore, né, lembrando que esse controle não é o controle que eu jogo todo dia, né, mas eu jogo bem de vez em quando com ele no PC aqui e tal, eu jogo um code também nele. E pra um cara mais hardcore, eu não sei como estaria o estado dele, né. Mas é um controle bem bonzinho, cara, né. Veja como tá o preço hoje em dia, a cotação do dólar, se ele diminuiu um pouco o preço, se ele aumentou ali, né, porque se você pegando um pouco mais abaixo do preço, até vale a pena. É um controle muito bom, né, não é um controle genérico, né, chinês, como eu disse, né. Recomendo vocês darem uma olhada no meu vídeo de unboxing, que eu fiz os primeiros testes, né, ele mostrei de uma maneira mais detalhada, né, o design dele, os botões, a função, né, share, como eu configuro esses botões aqui de trás, né, beleza, vou deixar um fixado aí pra vocês, aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, aí. Qualquer coisa, adiciona, me adiciona na live, minha gamertag tá embaixo, aí, manda uma mensagem, alguma coisa, ou deixa aí no vídeo mesmo, vou responder a todo mundo. Beleza, galera, até o próximo vídeo, aí, se não for inscrito no canal, se inscreva aí, deixa um like, uma curtida, postamos vídeos diários aí de dicas da Xbox, jogos da Games with Gold, e outras tranqueiras mais, aí. Beleza sem enrolar. Valeu, galera, que acompanha tá aqui, tamo junto. Fui. 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 Obrigado.